Olá, ô, já estamos ao vivo já, tá? Estamos ao vivo já, vamos lá. Só para ali daqui, ó. Aí, ó, ao vivo, é. Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Broto Martins, eu tô aqui no Extremo Sul. Pra vocês é o seguinte, vou sotear pra vocês aí, pessoal, olha só, 10 ingressos pra vocês vir aqui no parque de invenção. Então já sabe o que fazer, só compartilhar, marcar a galera aí, ó. Lembrar vocês, estamos seguindo todo o protocolo aqui da OMS, vale a pena vocês virem aqui, pessoal. Chegou aí, ó, aqui, pessoal, é diferente, tamo junto. A gente tamo aqui, pessoal, na cidade de Dutra, bem legal pra vocês. Olha só, esse parque aqui é gigante, dá pra vocês virem aqui. Olha que bacana isso aqui, gente. Olha só esse parque de invenção aqui, ó, muito legal. Vou mostrar os brinquedos pra vocês aqui, ó. E assim é o seguinte, quem tiver compartilhando aí, ó, que compartilhar o vídeo, tá, pessoal? Compartilha o vídeo que a gente pega, ó, compartilha, que a gente pega e vai sortear 10 ingressos. Eu vou mostrar aqui pra galera aqui, ó, pessoal, esse parque aqui é enorme, mano. Ainda dá pra você trazer aqui, ó, galera aqui, ó. Pessoal, eu vou mostrar pra vocês aqui, já a entrada aqui do parque aqui, pra mostrar pra vocês que a gente tá seguindo todo o protocolo aqui, ó. Olha lá, entrou no parque, ela já passa aqui, ó, ela já passa aqui pra vocês aqui, ó. Ela tá passando ali o álcool em gel, metindo a temperatura. Então, ó, pode vir sossegado, não tem problema, tá, ó, bem legal. Olha lá, pessoal, metindo a temperatura e também passando álcool em gel na pessoa. Então, pode ficar tranquilo, mês de junina é aqui. Pessoal, olha essa roda gigante aqui, meu, olha só. Olha essa roda gigante aqui, que legal. Então, vai ficar em casa aí mesmo. Então, ó, você pode pegar seu filho e fazer sua filha. Marca a galera que eu vou compartilhar. Eu vou pegar e vou dar 10 ingressos, pessoal, até o finalzinho. Vou dar 10 ingressos. Esse parque aqui é bem legal, ó. E você também pode vir aqui, ó, tem a área aqui de alimentação também. Bem legal. As mesas, pessoal, tá tudo separadinha. Vale a pena você vir aqui. Bem bacana. Olha lá, as mulheres trabalham demais aqui, ó. Olha lá. Dizem que é o melhor lanche da região da Zona Sul. É verdade, moça? Aqui, ó. Olha lá, pessoal, o melhor lanche da Zona Sul de São Paulo. Tá melhor do que o do Radeves e do outro lugar aí, ó. Olha lá. E ela trabalha aqui, pessoal. Olha lá, ó. Pessoal, aqui você não vai passar fome, tá bem legal. Eu vou sotear 10 ingressos pra vocês. Galera, vai marcando aí o povão. Vamos entrando aí, Everaldo. Obrigado pela audiência aí. Tamo junto. Pessoal, você viu que legal? Mesmo que a gente, você pode trazer a família, trazer seu filho, trazer sua esposa, a família todo dia aqui na Cidade Dutra, tá? Bem legal, pessoal, ó. Pessoal, Jardim Tipo Cidade Dutra fica aqui na Rua do Passa Rápido, tá, pessoal? Na Rua do Viena. Pegou a Rua do Viena, entrou direto. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, um espaço aqui, ó. Bem legal. Ó, pessoal, crepe suíço também tem aqui, olha só. É o melhor crepe da Zona Sul, moça aí. É o melhor crepe da Zona Sul aqui, é? Aí, pessoal, o melhor crepe da Zona Sul é aqui. Então vem aqui, ó. Tá melhor do que é onde inventou o crepe, entendeu? Ó, gente, vou mostrar pra vocês aqui, ó. E aqui não pode esquecer, ó. Deixa eu mostrar pra galera. Lembrando vocês, pessoal, o parque de diversão. Vai mandando o nome dos bairros aí, que eu vou marcando aqui, tá, pessoal? O nome dos bairros aí, ó. Olha só o barco do Vick lá do outro lado, ó. Ó lá, ó. Pirate, tá, pessoal? Eu acho que é pirata em português, né? Eu quero valer, tudo bem, moça? Você vem trazer os filhos aqui também? Tudo bem. Ó lá, vem trazer os netos. E o que você tá achando aqui da segurança aqui, tá legal? Muito bom. A segurança também, ó, que é o gel, essas coisas. Tá vendo como é que... Banheiro é bom. Banheiro é bom. Banheiro é bom. Pode vir, traz papel gênico. Ô, moça, é... Como é teu nome? É, Elsa. É, você é daqui mesmo do bairro? Eu sou do Imbuguaçu. Aí, pessoal, do Imbuguaçu. A Elsa do Imbuguaçu. Aí, galerinha, dá um salve aí, ó. Ah, não. Vai, 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 vai. Ó lá, ó. Ó, eu vou dar o ingresso, eu vou dar o ingresso pra quem gritar mais. Grita aí, que eu dou o ingresso. Aí, ó. Aí, ó. Pessoal, é o seguinte, daqui a pouco... Ó, eu vou dar, daqui a pouquinho eu vou dar o ingresso pra vocês aí. Daqui a pouquinho eu vou dar um, ó. Ó, pessoal. Então, ó, faz igual a Elsa, tá, pessoal? Ela mesmo tá falando aqui, ó. Pessoal, chega ali, mede a temperatura, né? Mede a temperatura, tá, então, vem gel. Então, vem pra cá, traz a galera, tá, pessoal? Bem bacana. Daqui a pouco eu vou fazer a galera, tá? Muito obrigado, tá, Elsa? Pessoal, bem legal. Obrigado pela audiência aí. É isso aí, pessoal, o povo aqui, ó. Ó, você é de Buguaçu, aí, Buguaçu, aí? É o Buguaçu! Aí, ó, ó, peraí, 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 peraí. Ó, pessoal, em Buguaçu na área, vai lá. Aí, ó. Eu vou dar o ingresso pra ele, que é gente boa ali, ó. Pessoal, vem pra cá, tamo junto, pronto, o batista. Olha só. Gente, você vê que os brinquedos aqui é tudo organizadinho, tudo bonitinho. E aqui, pessoal, controle aqui, bem legal. Vale a pena você vir aqui, tá bom? Pessoal, eu vou dar aí, ó. Tenho dez ingressos pra dar pra quem estiver compartilhando em vídeo. Pra quem estiver comentando. Eu vou mostrar aqui. Vou pegar a boca, vou falar com a galera aqui pra ver se tá gostando do parquinho aqui, bem legal, ó. Gente, olha só. Ó, os carrinhos aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, pra vocês verem aqui. Olha só os carrinhos, ó. Pessoal, parque, parque de diversão. Lembrando a vocês. Ó, boa noite, pronto, boa noite, aparecida, tamo junto. Olha só. Pessoal, eu tenho dez ingressos aqui, ó. Ó. E aí, ó lá, ó lá, ó lá. Ó lá. Ó lá, pessoal, ó. Jardim Haybag na área aí, tamo junto. Ó, deixa eu falar, vocês já vêm aqui direto ou é a primeira vez? Primeira vez. E vem aqui, ó. O que vocês estão achando da segurança aí, tá bem legal? Protocolo, segurança tá bom, né? Tudo bem, gente? Ó lá. Pessoal, então é isso aí, ó. Ó só que bacana. Ó lá, o William do Jardim Haybag. Já me viu na internet, já, William? Já. Ah, já. Tá só no campus, olha aí, ó. Pessoal, os caras aqui estão me reconhecendo. Bem legal. Ó, se você estiver aqui até a final, eu dou ingressos pra vocês aí, tá bom? Aí, ó. Vai sim, menino, tamo junto. Ó, pessoal, essa é que legal. As pessoas que reconhecem a gente aqui, ó. Bem bacana. Ó, pessoal, você pode vir pescar aqui também. Olha só, o Bob Esponja ali, a galera. E aí, você é 10. Obrigado, Logan, Stella. Tamo junto. Ó, pessoal, aqui, ó, é aquele jogo que você brinca com a galera e você nunca acerta, tá, pessoal? Olha só. Que legal. Tudo bem, gente? Olha aí. Ó lá, pessoal. Ó, faz igual a galera atrás da família aqui. Tudo bem, moça? Tudo bem, tranquilo? Ó, você já jogou aqui hoje, né? Tá aqui, pensa. Ó, gente, aqui é aquele jogo lá que você joga, dá uma tira e nunca acerta não, ó. Olha lá. Nunca acerta. Ó, ó, ó. Pessoal, deixa eu falar aqui como é teu nome. Chega. Pessoal, o Charlie sabe que ele tá parecendo aqui? Você parece com o famoso. Qual o nome do cara que ele fala pra você? Que é o... Aqui é da periferia lá, mano. Que ele tá em todo lugar. Olha lá. Ó, pessoal, ele não acerta, vamos ver se ele vai acertar. Olha lá. Ó. Agora se a mulher, agora a mulher dele pode virar de costa. Acertou? Ó, caiu, ó. Ó lá. É porque o outro liberou ali, ó. Liberou ali a alavanca ali, por isso caiu, ó. Ó, pessoal, tamo junto, mano. Ó, é... E vocês, deixa eu falar pra vocês uma coisa. Vocês estão gostando aqui do protocolo? Tá bem, legal. Tá bem, né? Tudo certo. Ó, pessoal, aqui é o... Como é teu nome? Charles. O Charles, é? Monique. Ó, se você tem vontade de ser bandido igual... Quer dizer, polícia igual o Charles. Ó, tá brincadeira. Ó lá. Ó, pessoal, aí cê vem aqui, ó. Vamos ver se ele vai acertar, ó. Ó, vai lá, Charles. Ó, esse moleque aqui tá muito bom de mira, hein? Tô achando que ele já trabalha com isso. Valeu, Charles. Tamo junto. Ó, pessoal, vem aqui, paquete de diversão. Bem legal. E aí, coloca... Coloca o prego na munição. Tamo junto. Ó, gente, deixa eu falar pra vocês aqui. Tá muito legal isso aqui, bem bacana. Legal pela audiência. Eu vou soltear 10 e 10 pra vocês aqui, ó. Ó, a galeria aqui, ó. Deixa eu pegar os ingressos lá. Ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Gente, é bem legal. Vale a pena você vir aqui. Todo mundo tá gostando, tá, pessoal? Todo mundo tá gostando aqui, ó. Ó, olha essa roda gigante aqui. Que bonita, ó. Ó lá, ó. Que legal, né? Bem bacana. Tamo junto. Ó, eu vou pegar uns três ingressos ali. Pra gente pegar a gente, ó. Ó lá, tudo bem? Ó, tem um cavalinho, né? Não, tudo bem, moça? Tranquilo. Ó, gente. Bem bacana. Lembrando vocês que aqui abre de quinta a domingo, tá, pessoal? Ó, o bate-bate. Ó, o bate-bate, ó. Ó, ó lá, o bate-bate. Vou mostrar aqui pra galera, ó. Ó lá, rapaziada, ó. Ó lá, ó lá, ó. Ó lá, ó. Aí, ó, pessoal. Aí, que legal. Ó, gente, ó. Que bacana. Eu vou pegar o... Ó, gente. Eu vou soltear o ingresso aqui pra vocês. Ó, tem pula-pula aqui também, gente. Esse par aqui é enorme. Quando você descobre o brinquedo, já tem outro. Ó, uma molecada aqui brincando. Ó lá, ó. Tamo junto. Eu vou dar o ingresso pra quem pula mais alto aqui, tá bom? Tamo junto aqui, ó, rapaziada. Ó, aqui é o... Aí é o quê aqui? Aqui é a casa do terror, é? Aí, pessoal. Tem casa do... É casa mesmo, tá o senhor? É verdade? Oi? É labirinto. Pessoal, tem o labirinto pra você. Ele traz sua sogra. Pega a sogra em casa e traz pra cá. Tem o labirinto. Ela vai ficar perdida por aqui mesmo. Nunca mais resta aí. Ó, pessoal. Ó, que legal aqui, ó. É o Robloid. Putain as a Fallen. Não sei dar uma balança aqui, pessoal. Traz a galera aí, ó. Vinte e quatro brigando. Vou chegar a cem. Ó, se chegar a cem pessoas aqui, eu dou ingresso, hein? Chegou a cem pessoas, eu dou ingresso. Eu vou mostrar pra galera ali. Muito obrigado pela audiência. Eu vou mostrar pra galera aqui, ó. Deixa eu só mostrar ali pra galera. Ó, vinte e seis. Vamos lá, vamos lá. Vai chegar a trinta. Vinte e sete. Tá estourando. Vai estourar. Vai estourar, vai estourar. Ó, vamos lá, vamos lá, vamos lá, pessoal. Obrigado pela audiência aí, ó. Pessoal, olha só que legal. Olha que legal esse parque de diversão. Ó, tá chegando a trezentas pessoas aí. Chegou a trezentas. Eu dou... Eu vou pegar e vou dar prêmio. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Pessoal, pra quem tá entrando aqui agora, eu vou mostrar a entrada pra galera. Deixa eu mostrar a entrada pra galera aqui, ó. Ó. Pra quem tá entrando agora, obrigado pela audiência, tá? Ó. Ó. Eu não sei o canal, é bem-vindo. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Ó lá, já estão chegando a trinta pessoas lá, ó. Ó, eu vou entrar aqui. Onde vai aqui, ó. Pera aí, pessoal, que eu tô marcando aqui, ó. Coloca aí. Na verdade, é Ezequias, Batista dos Santos. Coloca aí. Ezequias, Batista dos Santos. Coloca aí. Coloca aí. Não, com Z. Eze, Eze... Ezequias. Ezequias, espaço, Batista. Pera aí, pessoal, vamos lá. Ó. É só colocar o prego aí na munição, ó. Ezequias, Batista dos Santos. Ó. Ó lá, pessoal, ó. Pra quem tá entrando agora, pessoal, pra quem tá entrando agora, eu vou mostrar pra vocês de novo aqui, ó. O protocolo de segurança que a gente tá fazendo aqui, ó. Pessoal, obrigado aí. Quase 300 pessoas ao vivo. Ó, pessoal, aqui a gente coloca aqui, ó. Vai entrar aqui, ó. Alquim gel, tá, pessoal? A gente usa alquim gel em média temperatura, tá, pessoal? O protocolo de segurança aqui é bem legal, ó lá. Ó, a gente passa alquim gel em média temperatura. E ela já tá cansada, né, moça? Não, tá não? Ó lá, pessoal, tá vendo? Como é teu nome? Ó, pessoal, a Patrícia tá medindo aqui, tá? A entrada aqui do parque de diversão. Então vale a pena vir pra cá. Pessoal, tamo junto. Ó, fala lá, se você ver a Patrícia chegar aqui, fala, Patrícia, eu vi você na internet. Você tá famosa, tá? Que aí ela vai medir mais sua temperatura. Tá bom? Ó lá, pessoal, deixa eu mostrar aqui pra galera aqui. Cadê o patrão aqui, ó? Ó, eu vou pegar os ingressos ali pra dar pra galera. Cadê o... Deixa eu... Ô, chefe, cadê a patrota? Aonde? A patrota tá por lá. Tá por lá. Ó, eu vou dar aí, ó. Ó, chegar 300 pessoas, eu dou o ingresso pra vocês aqui, ó. Eu vou pegar 5 ingressos ali na portaria. Ó. Pera aí. Tudo bem? Ó, deixa eu pegar aqui 5 ingressos aqui, ó. Ó, vamos lá, pessoal. Ó lá, ó. Ó lá, pessoal. Ó, ó, pessoal, que legal, que legal, ó. Eu quero, tenho dois netos. Quem tem dois netos? Você? Compartilha aí, ó. Ó, deixa eu falar. Ó, aqui. Aê, já tô conseguindo dar isso aqui, ó. Ó. Esse é o seu. Esse aqui é o meu, tá? Volando? Beleza. Ó, pessoal, já recebi aqui, ó. Então é o seguinte, ó. Vem cá. Dá uma extensão, dá uma extensão, dá uma extensão. Tá aqui de poranga. De poranga? Ó, então eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou falar assim, ó. A galera de poranga, vocês gritam, beleza? Tá. Aí eu dou o ingresso. Vamos lá, pessoal. Ó, pessoal, vamos ver se o povo aqui tá animado. Ó, vai. Ó, não foge não. Se fugir aí, eu não dou não. Ó, vamos lá. Pessoal, olha só. Dá um gritão aqui, dá um grito mais alto ganha. Aí, pessoal, mais um ingresso ainda pra vocês. A gente vai dar um grito pra galera aqui, ó. Ó. Deixa eu ver a galera aqui, ó. Pessoal, esse aqui, ó. Vamos aqui ver a galera aqui, ó. Cadê as criançadas pra ganhar ingresso de graça? Ô, tudo bem, moça? Ó lá, pessoal. Dá uma bagunça aqui, ó. Eita, meu Deus do céu. Ó lá, pessoal, rapaziada aqui, ó. Ó lá, todo mundo bagunçado, pulando. Fica ali aí, tudo bem? Ó, fica na galera. Já tem um aqui, ó, que eu corri, esse aqui, filmando aqui, tudo bem? É, nós. Tem parece um... Não, tem que ter a galera, você vai pra ganhar, então. Não, tem que ter a galera, você tá aqui, ó. Já comprei, já comprei, tem. Não, não vai chegar até o final, não vai, não vai, não vai. Eu vou pro meter, não, eu vou me lascar aí. Tá bom? Ô, gente, vamos aqui pra galera, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Ó. Vou pegar o povo lá de frente, lá, ó. Vou pegar o povo de lá de frente. Ó, pessoal. Eu tô com mais um ingresso aqui pra dar pra galera, tá? Ó, o ingresso de cortezinha que o Pacto de Inversão tá dando pra vocês. Então, ó, eu tenho mais, ó, eu tenho... Pera que eu tinha 5 ingressos, ó. Ó, eu tenho, ó, eu tenho 1. Ó, vou mostrar pra vocês aqui quantos ingressos eu tenho aqui, ó. E aí, patrão, tudo bem? Tranquilo? Tá de boa? Ó, ó, pera aí, pessoal, ó. Ó, cadê, cadê, ó? Aê, quem quer ganhar o ingresso de graça aí? Quem quer ganhar o ingresso? Ó, vocês estão da onde? Vocês estão da onde? Vocês estão da onde? Ó, em Puguaçu. Então vai lá, dá um grito lá. Ó, ó, eu vou dar, ó, eu vou dar o ingresso pra esse rapazinho que tá mais animado aqui, ó. Tá bom? Tamo junto, ó. Pessoal, eu tenho mais 50 ingressos aqui, ó. Mas tamo junto, ó. Ó, segue nós lá no Facebook, lá, ó. Broto Batista, beleza? Tamo junto. É nóis. Vamos lá, pessoal, mais um aqui pra vocês. Eu tô com mais ingressos aqui, ó. Eu tô com mais ingressos aqui, ó. Ó o tanto de ingressos aqui na minha mão pra eu me dar pra vocês aqui, ó. Bem legal. Cadê? Eu quero, ó. Deixa eu falar aqui pra galera. Ó, não, já foi, agora é outro grupo aqui, ó. Ó, vou mostrar aqui a galera aqui, ó. E aí, tranquilo? E aí, tá hora? Olha, dá um salve pra galera aí. Aê, o cara é gente boa. Vocês são da onda? Vocês são da onda? Eu sou o José. São José na área aí, ó. Tamo junto. Vem aqui a revista da internet já? Não, nunca me dava. Fala aqui já, nós tá ao vivo. Fala já, já, já. Já, já, vim, cara aqui, ó. Aê, pessoal. É pronto, Matinho. Tamo junto. E aí, beleza? Vem trazer os filhos aí. Deixa eu falar pra vocês se vocês estão gostando aí da segurança. Tá bem legal, né? Tá alto em gel, galera. Então valeu, tá, pai. Tamo junto. E aí, achou legal o trabalho? Valeu. Aí, ó, tamo junto. Aí, ó, beleza? Vamo lá, pessoal. É isso aí, ó. Ó, pessoal, brigadão pela audiência. Vou mostrar aqui pra galera aqui, ó. Deixa eu, deixa eu mostrar. Deixa eu pegar ali mais um ali, ó. Ó. Pessoal, eu vou mostrando o pomão pra vocês aqui. Eu quero, Thiago T. Eu vou deixar assim pra vocês aqui, ó. Daqui a pouco, daqui a pouco. Ó. Ó, eu vou ver esse pomão aqui, ó. 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 Deixa eu ver esse pomão aqui. Ó, gente, quem quer ganhar o ingresso? Quem quer ganhar o ingresso aí, ó. Ó. Quem gritar mais alto, pessoal? Ó. Calma aí. Calma aí. Calma. Ó. Ó, gente, ó. A mesa, a mesa, ó. Aqui, ó. Só tem família. Então a mesa, quem gritar mais alto vai ganhar o ingresso, tá? Ó. Pessoal, calma aí. Ó. Ó. Me tomando lá. Pera aí. Ó. Ó. Pera aí, pera aí. Pera aí. Pera aí, ó. Tomar aqui a dica. Ó. Pera aí, pichão. Ó. Qual o nome da família aqui? Pera aí, pera aí. Pera aí. Busca a fé. Busca a fé. Da onde você é? Busca a fé. Da onde você é? Eu sou de... Tá bom, pessoal, não. Fala lá. Ó lá, então vamos lá. Vamos ouvir o grito da família Santana. Vai. Vai, ó. Ó, vamos ver esse aqui. Vamos lá, fala lá. Já perdi tudo. Vamos lá. Vamos lá, fala lá. Ó, mas eu acho que essa aqui tá mais animada. Vamos lá, vai lá. Oxi. Ó aí. Olha só aí, ó. Ó, eu vou dar pra vocês, ó. O ingresso pra vocês. Ó, o ingresso pra vocês que gritou pra caramba. E o ingresso pra vocês aqui, ó. Então vai de novo, vai lá. Aí. Ó. Ó, aqui, ó. Ó, vocês escolher pra quem tá, tá? Porque eu não posso... Ó, deixa eu falar se vocês estão gostando da segurança aqui. Sim. Aí, pessoal. E vocês dois que fazem tudo isso aqui, é? É, meu. Ó aí, pessoal. Isso é... É, eu vou pegar dormindo. E tem mais? Tem mais? Ô, pessoal, tem mais gente dormindo em casa ainda. É, eu não te falo. Ó, se quiser seguir a gente aí pelo Facebook assistir. É, eu não te falo. Com vocês aí, tá bom? Ah, eu não vi, não. Ó, mas aí não é roubo não, vocês. Ajuda lá. Eu vou embaixo, eu vou apanhar aqui, pessoal. Vamos pra outro lugar. Eu tenho mais ingresso aqui pra vocês aqui, ó. Vamos lá, galeria. Ó. Gente, tá bagunça aqui, ó. Ó lá, ó, povo. Aonde esse parquinho, pessoal? O parquinho aqui na entrada do... É na rua do Vieira, tá, gente? Na rua do Vieira. Bem legal. Ó. Eu vou... Ó. Eu vou dar mais... Ó, pessoal. Eu vou dar três ingressos aqui pra quem aqui, ó. Quem tirar o... Ó, quem tirar o print da live aí, Vim aqui e ganha o ingresso, tá? Quem tirar o print da live e vim aqui e ganha o ingresso também, tá bom? Deixa eu ver a galera aqui. Aonde tem criançada? E aí? Fala lá. É Broto Batista, coloca aí. Vai no Facebook. Broto Batista, vamos lá. Ó, sem letra, ele ganha o ingresso. Dá uma exceção. Tá aqui mesmo. Tá? Coloca aí, Ezequias. Eze. 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 Batista, espaço mais. Ó lá, Batista, segundo. Primeiro. Aí, ó. Ó. Cadê os moleque que tá com você? Aqui, ó. Aqui, ó. Cadê? Chama ele aí pra dar a guitarra. Vem cá, vem cá, vem cá, rapidinho. Ó, ó. Se vocês guitarem alta aqui, ó. Zoar na representação. Não, eu vou tirar o print. Não, não. Isso aí é pra quem tiver em casa. Tá bom, então vai. Tira o... Não, tá bom. Vou tirar o print. Ó, tá tirando o print aqui ao vivo. Tirei o print. Então eu vou dar o vídeo só ao centro. Tô aí. Falou? Tamo junto. Ó lá, pessoal. Ó. Então é o seguinte, pessoal. Agradecer a galera aí, ó. Grajaú e Bunhas. Obrigado, Jardim e Bunhas. Tamo junto. Deixa eu fazer a galera que tá aqui, ó. Ó lá, ó. Ó, eu vou finalizar aqui, ó lá. Vai. Quem que tá mais alto ganha. Quem que tá mais alto ganha. Vai, vai, vai. Ó. Tá fraco, tá fraco, tá fraco, tá fraco. Tá fraco. Vai, vai, vai. Sim, vou. Tá fraco, tá fraco. Vamos lá, Jardim. Eita Deus do céu. Vai, toma aqui, ó. Pra você, ó. Não, toma junto. Eu não faço. Não foi, não foi. Ela é brava. Ó, pessoal. Obrigado pela audiência aqui. Deixa eu falar com o patrão. Eu tenho mais três ingressos aqui, ó. Ó, vou dar um... Cadê a criança que tá com você? Vamos lá pegar lá. Vamos lá. Eu vou lá. Ó. Pera aí que ela vai passar aqui, ó. Ó, pessoal. Ó lá. Ela tá nadando no bate-bate, é? Qual o nome dele? Ó. Cadê a moça? Saiu? Saiu, mano. Ó lá. Ó, então vamos voltar. Se levam pra ele, tá bom? Tamo junto, ó. É nó. Ó, pessoal. Obrigado pela audiência aí. Deus abençoe vocês. Tamo junto. É o parque de diversão aqui, ó. Tem mais só dois últimos. Dois últimos pra dar pra galera. Eu vou entregar lixo também ali, ó. Ó. Pessoal, quem tirar o print da live aí, ó. Três pessoas. As primeiras três pessoas que vêm aqui, ó. Vêm aqui no parque de diversão. Tirou o print da live que é ingresso, tá, gente? Ó. Deixa eu aqui, ó. Ó, pessoal. Esse aqui é o escorregador da galera. E aí, rapaziada, tranquilo? Quem quer ganhar o ingresso aí? Quem quer ganhar o ingresso? Quer ganhar o ingresso? Ó. Então tem que, ó. Fala assim pra galera. Ó. Fala assim, eu quero o ingresso. Eu quero o ingresso. Pronto, já ganhou. Toma o seu ingresso. Ó lá, pessoal. Tá vendo aqui? Assim, assim, ó. Pessoal, Deus abençoe. Muito obrigado aí, ó. Galerinha. As primeiras aí. As primeiras cinco. Ó. Eu vou falar assim. As primeiras cinco pessoas que ligar. Ó ela aí, ó. Ó lá, ó lá, ó lá. Tô gritando. Vai, 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 vai. É em Bugaçu. Ó lá. É em Bugaçu, ó lá. Desce daí. Ó, gente. Obrigado pela audiência aí. Deus abençoe vocês, tá? A gente tamo junto. Agradecer a galera aqui. Ó, compartilhei mais vídeos. Ô, Matheus. Pode colar, Matheus. Você já ganhou o seu, tá? Ó. Ó. Tá bom? Tamo junto aí aí, beleza? Ó. Pessoal, eu vou... Vou finalizar aqui, tá, gente? Ó. Vou finalizar aqui com a galera, tá? Pessoal, muito obrigado aí, ó. Tamo junto. Deus abençoe. Ó, Parque de Invenções aqui na Rua do Vieira, tá, pessoal? Aqui bem pertinho. Tamo junto, a galera bagunçou pra caramba. E ó, deixa eu mostrar pra vocês a mulher trabalhando aqui também. Ó o tamanho do lanche. Pessoal, isso não é um pão não. Isso aqui é um... Ó, pessoal, isso aí parece aquele pão solvado, né? O tamanho do pão. Ó lá, pessoal. Ah, como é teu nome, moça? Como é teu nome? Daniela. Ah, Daniela trabalhando muito aí. Enquanto ela tá trabalhando aqui, vocês tão se divertindo, né, galera? Ó, tamo junto. Eu gostei do cabelo desse menino aqui, ó. Tá com vergonha de mim. Ó, pera aí, vamos lá. Ó. Pessoal, ó, olha só. Vocês são família aqui, ó. Vocês tão gostando aqui do atendimento? Tá bem legal, tá bem, né? Tá, o protocolo de segurança tá bem, bem legal. Aí, tá vendo, pessoal? Bem bacana. E aí, sai do cabelo dele que legal, ó. Tamo junto. É isso aí, pessoal. Ó, vamos lá. Eu vou dar... Ó, eu gostei tanto dessa família aqui. Pessoal, do Granjaú, que... Ó, tem três anos fazendo propaganda aí em vários lugares aí do Brasil e do mundo. Eu vou dar vocês aqui. Pessoal, a melhor família que eu encontrei foi vocês, na verdade. Então, eu vou dar o último inércio pra vocês aqui. Quem quer? Tá bom, gente? Ó, obrigado, tá? Eu sou o Morista do Beste. Chegar em casa, né? Vai dar pra de barra. Ó, pessoal, eu sou o Morista do Grajaú, Bronto Batista. Segue pra lá, beleza? Tamo junto. Obrigado. Eu sou o Morista do Grajaú, Bronto Batista, primeiro. É, Bronto Batista, tá procurando lá. Bronto, cara, pitaio, não é viado não, tá? Ó, pessoal, falou pra vocês aí. Deus abençoe. Muito obrigado aí pela audiência, tá bom? Deixa eu falar com a patrô aqui. Ó. Deixa eu falar. Deixa eu procurar o patrão aqui, ó. Vamos lá, de novo. Ó. A porcento que você tá ao vivo aí, ó. Ele já viu algum ex-gay? Ex-gay. 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 Eu sou o único ex-gay no Brasil. Pé. Eu. Esse é o ex-gay? Ex-gay. Ex-gay. Esse aqui é ex-gay. Ah, ex-gay. Ex-gay. Todo mundo aqui é um ex, de alguma coisa. Ex-gay. Tamo junto, mas é nóis. É verdade que tá falando? É verdade. Que igrejas vocês são? A católica? Ah, legal. Ó, então, pessoal, ó. Pentei encostado. Você tá falando a verdade que a Record e a Globo sempre tá vendo aqui. Eu sou da PQ. Ó, pessoal. Mas é verdade. O meu tá falando, gente. É verdade? Ele é. É mentira. É verdade. Eu vou mentir, tá vendo? Ó, então, ó. Vou pedir pra o pessoal da Record e tem contato com esse rapaz aqui, ó. Tá, pessoal? Se for a verdade que ele tá falando aí, eu quero que vocês entreguem e façam uma matéria com ele. Mentira, amor. É mentira. É mentira? É verdade. É mentira. É mentira. É mentira. Então, ó, pessoal, como é teu nome? Meu nome é Romeu. Pode chamar de meu. Ah, já tô achando que ele tava sob a minha cara, pessoal. Tô não, cara. Ó, pessoal, tô com o Romeu aqui. Falou que pode chamar de meu. Meu, meu. É um bonista também. Não, meu. Então, ó, pessoal. Não, mas, ó, obrigado. Prazer em conhecer vocês. Tamo junto, tá? Procura aí na rede social que a gente tá aí. Tamo junto. É nóis. Ó, não vi essa coisa séria, não, porque o negócio é louco. É nóis. Tamo junto. E, ó, eu gostei daquela bagunça. Vai lá, vai lá, vai lá. Falou. Tchau, pessoal. Obrigado pela audiência. Obrigado, Grajau. Cante do céu, Caivota. A galera aí do Iporã. A galera aqui do Cocaia. Essa galera aí, brigadão. Pessoal, cinco pessoas que virem aqui. Tirou o print da live. As primeiras cinco pessoas que virem aqui. Daqui vai ganhar ingresso, tá, pessoal? Vai ganhar. Primeiro dos ingressos eu ganho, tá bom? Obrigado. Deus abençoe. E eu fui. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Tamo junto. Uou. Pera aí, vou finalizar aqui, ó. Dá atenção. Daqui? Deixa eu mostrar aqui, pessoal. Ó. Como é teu nome? E o seu? E o seu? David, Donizete, Zé. Por que todo vai chamar a sério? É o que eu quero, tá, pessoal? Valeu, pessoal. Tchau, fui. Tchau, tchau.